Música Música Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Música Pense também em como é bom estar livre de ensinos falsos. Jesus disse em João 8,32, Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É muito bom ter essa liberdade, não acha? Música Podemos ter certeza de que vai ocorrer uma libertação ainda maior. Em breve, Jesus vai agir para destruir por completo a religião falsa, e o governo corrupto dos humanos. Deus vai proteger uma grande multidão de pessoas que serve a ele, e vai abençoá-la com uma vida maravilhosa, em um paraíso aqui na terra. Muitos milhões de pessoas serão ressuscitadas, e terão a oportunidade de se livrar de todos os efeitos do pecado de Adão. Música Durante o reinado de mil anos, Jesus e os que reinarão com ele, vão ajudar a humanidade a ter saúde perfeita, e um relacionamento perfeito com Deus. Música Esse tempo de restauração e libertação, vai ser como o jubileu do antigo Israel. Todos os servos leais de Jeová na terra, serão perfeitos, e estarão livres do pecado. Música 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 Música